Boas malta, vamos lá para mais um top 5 coisas que... E o vencedor deste tema foi o do Johnny, AM Motorsport Luxemburgo E ele pergunta o top 5 de puxos que eu fiz com o meu Honda Ora, lá está pela camisinha, eu estou de férias, estou a deixar vídeos prontos para vocês Na altura que eu gravei este vídeo, era este vídeo que estava no top para vencer Como tal, se por alguma razão outro vídeo, outra resposta passar Bah, peço desculpa, mas eu queria deixar vídeos prontos para que vocês possam ver E fiz a decisão, entre aspas, mais cedo do que o normal Normalmente costumo dar mais dias Mas eu pergunto a top 5 puxos que eu fiz com o meu Honda com carros Ora, eu começo já a roubar o tema Houve um pux que eu fiz que não foi com carros Foi com um avião Foi uma vez que eu fui a Santarém, uma prova de arranques E houve uma brincadeira que o organizador fez Em que a gente puxava com um avião E eu fiz, no género de um arranque, o avião vinha a andar Entrávamos para a pista e carregávamos E fazíamos a reta a puxar com o avião Foi um pux fixe, eu vou deixar na descrição Todos os vídeos do que eu vou falar Para que vocês possam ver Um outro pux que eu fiz que gostei bastante Foi com o Golf do meu amigo, o Hydro Ele deve estar a ver este vídeo e que ele vê sempre Que é um Golf com o motor do 1800 Turbo Fizemos um push nos primórdios dos arranques em Santarém Eu com o meu B16 Turbo fizemos um arranque E não sei porque eu gosto de puxar com o Golf dele É um carro que ele faz tudo Com amigos, é uma coisa caseira Mas o carro está muito forte, está muito bom Eu penso que irei filmá-lo muito em breve E é um carro muito fixe Um terceiro push Vou considerar ainda com ele Porque foi outra vez que fomos a Santarém O carro dele tinha mais upgrades Estava melhor ainda E pá, eu gosto destes push com a malta Que vai sempre melhorando E quero puxar novamente com o mesmo carro Para ver se efetivamente o carro está melhor ou pior Ter assim esta base de comparação Até para os meus carros Para o meu carro, neste caso Eu saber se piorou Porque eu também tinha feito umas ligeiras modificações E foi um push que eu também gostei de fazer com ele Um quarto push Gostei muito de puxar com o Honda Turbo do Samuel Na altura até era preparado pela team Amatuzzi Também B16 Turbo Fizemos uns push Um push, creio que foi só um No Estoril Em que acabámos a reta Praticamente lado a lado Eu também vou deixar o vídeo na descrição Em princípio é uma compilação de vários vídeos Em que está lá esse pelo meio Vocês aproveitam E veem mais esse vídeo Esse e outros E foi um push que eu gostei Ah, brava de puxar com ele Acabámos a reta Praticamente lado a lado O carro dele estava muito mais forte que o meu Tinha muito mais material Andava bastante Tinha mais cavalos Só que o arranque não lhe correu tão bem E a mim correu muito bem A troca de mudanças foi certinha Quando ele me estava a recuperar para me passar Já estava a acabar os 400 metros E a gente passámos praticamente lado a lado Pá, originou um pico muito, muito fixe no autódromo do Estoril Um quinto de push Também gostei bastante de puxar com um G40 que havia Que era o G40 SE Também muito forte Eu também com o meu motor turbo Pá, também fizemos um push à maneira Na altura o Zezé da M Motorsport Até existe uma foto na net Ele a dar-me umas dicas Como arrancar ali naquele piso Que ele estava com muito mais de prática que eu Até dar uma foto e ela dá-me umas dicas Para não patinar tanto Que na altura tinha os pneus uma grande cagada E o carro fortava-se de patinar E o G40 estava bastante forte Era um carro forte E também foi um push bastante reunido E eu creio que está nesta montagem Que eu vou deixar na descrição E vá lá um push extra Já agora com o meu K20 compressor Também puxei recentemente em Fátima Já com este setup Com o Ibiza TDI também fumarente O gajo também cagava fumo com mocaraças Também era um Ibiza Tava porreirito Em termos de potência acho que não tinha nada do outro mundo Mas arrancava bem E deu ali a luta nas primeiras mudanças Mas o Honda acabou por chegar à frente Mas vá lá Foi um push fixe Fica aqui não foi um top 5 Foi um top 6 Eu tinha muitos mais push Que eu fiz muitas provas Mas estes posso dizer que foram interessantes Ou vá lá divertidos Ou curiosos Porque eu acabei perto Ou era um carro com um setup mais baixo que o meu Mas ainda assim era forte Ou um setup diferente Que era engraçado Ou como foi com o Hydro Foi a evolução para ver como é que ficou Foram os push que eu considero Um dos meus top 5 Que curti E que curti-te fazer Já sabem O comentário com o top 5 na descrição Mais votado E mais vezes comentado É o que eu abordo no próximo tema No próximo vídeo Que em princípio não será na próxima semana Que eu vou estar de férias Não sei se consigo gravar Pois não há internet Não há nada Não sei se consigo Mas se conseguir Trago Se não conseguir Adiamos uma semana Tá malta Na descrição Patreon, Paypal Plataformas de apoio ao nosso canal Subscrevam Partilhem Já sabem Caxe Tá malta Tchau Tchau Tchau